Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem obter um comprovativo digital através da aplicação do MBWay. Para isso vocês terão que tocar aqui em baixo, aonde diz atividade. Agora terão que marcar o vosso pino do MBWay. E depois de marcarem o pino do MBWay, vocês terão acesso a todas as operações que vocês fizeram através do MBWay. Eu vou andar aqui até uma compra que eu fiz e utilizei o MBWay como método de pagamento. Eu vou tocar por cima desta compra, deste pagamento, aliás. E aqui em baixo vocês têm a informação onde diz obter comprovativo. Eu vou tocar aí onde diz obter comprovativo. E agora tive a indicação que este comprovativo foi enviado para o meu e-mail. O que eu vou fazer agora? Eu vou sair da aplicação, o vou até ao e-mail, que é para vocês verem como é que o comprovativo aparece. Aparece ali com a informação ao MBWay. Se eu tocar no e-mail, para abrir, eu tenho aqui este comprovativo do pagamento que eu efetuei. Neste caso, como eu não tinha dado as permissões para fazer a partilha do número de contribuinte, não aparece aqui neste comprovativo. Mas é tudo por hoje, espero ter ajudado. Até à próxima e tchau!